Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje temos um vídeo especial, bem legal, porque vamos ao parque aquático como vocês viram aí nos vídeos anteriores, estou aqui em Guarapari uma cidade aqui do estado do Espírito Santo e aqui tem um parque aquático chamado Aquamania eu nunca fui nele, vai ser a primeira vez, minha primeira experiência e por isso vou estar gravando para vocês, para a gente conhecer como são as coisas lá como são os brinquedos do Toboágua e vai ser muito legal, então bora nessa e chegamos aqui no Aquamania e agora vamos passar ali na entrada e conhecer um pouquinho mais desse parque bora lá e aí 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 e o primeiro brinquedo que eu vou vai ser esse e aí vamos lá ver se vai dar certo depois desse agora eu já tomei coragem para ir nesse amarelo aqui que a gente já desce caindo bora lá e aí e aí e aí e é isso galera já estou aqui toda descabelada já levei vários caixotes das ondas da pressão da água e aquele brinquedo que eu falei que eu iria não podia ir porque tem que estar com short mas eu vou arrumar um short e ainda irei lá olha gente falei que ia arrumar um short para ir no brinquedo arrumei um short meu namorado agora é por sempre que vai mandar eu voltar agora a gente vai e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já estamos quase indo embora Porque o almoço aqui é muito caro Mas antes, as crianças adoram aqui Olha quantos animais tem Temos alguns animais empalhados aqui A criançada adora Além de aproveitar a piscina também e ver os animais Como falei com vocês Eu não sei nadar E esse brinquedo aqui tem 2,20m de profundidade E agora o voo me escorrega A minha esperança é que a pressão da água Relevante E esse foi um pouquinho do nosso dia Aqui no Parque Aquático Com aquamania em Guarapari Agora vamos almoçar em algum lugar Porque aqui é muito caro E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí